Cadê o Ralf Dan? Tem uma entradinha aqui, secretinha. Meu Deus do céu. É esse que falta. É esse, rapaziada. É ele lá, hein? Se preparem. Onde eu peguei isso? Ai, algum... Algum momento, pô. Peguei lá. Ai, ai, ai. Skelge, profeta. Não entre, não perturbe. O sono da rocha celestial. Vou perturbar assim, mano. Você não manda em mim, pô. Eu, hein? Meu Deus, que king. Não pertence a esse lugar? Realmente. Cadê? Onde é que aparece o negocinho? Olha lá, orb abissal, mané. Que isso? Pô, relógio. Odiar envelhecido. Ih, tem outra porta lá atrás, hein? Os pais não apresentam estranhas marcas de queimadura púrpura preto. Ué. A equipe de exploração tá dissolvida hoje. O contato de coletar desverabilidade é organizado. Entrega o mensageiro do Salão Rússia amanhã. Ó, tá vendo? Entregar, hein? Descobrinho que a porta do escritório foi aberta três vezes. Talvez seja o ladrão de tesouro que fizeram, então deve ficar lerto. A dilatória foi enviada. Segredeira de terracinho undinho. Parece que a aplicação estão comprando. Espegandeiro vai ser uma estranha substância. Vai ser do com. Lama negra foi descoberta. Lama púrpura preta abaixo. Pessoas. Pela frente da porta. Que isso, mano? Que isso, mano? Meu Deus, minhas pernas. Ah, descansei já. Esse aqui que não some. É porque é desses aí, né? Tem como sumir com isso aí não, rapaz? Ele disse que tinha a chave. Será que tem mesmo? O tempo? Ah, tá, pô. Ó, é de cordinha, mano. Tecnologia, fi. Ih. Corre. Pegando, né? Pegando as paradinhas, né? Aí. Boa noite, mundo. Boa noite, chato. Como esta. Cheguei do serviço agora. É o adiantamento da 2,7. Ah, lá, mano. Cocô me sola, filho. Precisa de mais ninguém, não. Lancei ali o splash splash. O nome desse combo aí, mano. E aí, Lux? É o adiantamento. Que isso, pô? Tem adiantamento? Adiamento, pô. Ah. Adiamento. Isso aí é certo que vai acontecer. Tá aqui até no jogo aqui também, né? Caramba, que música é essa, mano? Cadê, 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 cadê? Aquele que a gente ouviu aí, pô? Ih, vou achar mais um. Achei. Tô tocando ali um ting-ning-ning-ning-ning de tutorialzinho, mano. Tá aqui, ó. Tá? Não é adiantamento, não. Tá? Nada adiantado, não. Pelo contrário, né, mano? Aí vai atrasar. E aí, reza a lenda que vai ser uma... Três semaninha. Né? Daí a treta eu não sabia, mano. Pode vir néfrita aí, mano? Será que vem a néfritazinha, mano? Musiquinha pra jogar explorando a noite, né? Pô, veio o livrinho ali pra... Né? E ilan. Ahn... Ai! Vai indo embora, hein? Eu vou embora, hein? Pô, tinha... Tinha uma coisinha lá atrás, mano? Qual a impressão minha? Pô, eu vou embora, hein? Tem uma coisinha assim. Que eu passei por aquilo ali? Olha aqui a outra gordinha aqui. Como é que cês falam aqui, pô? Que King, que que isso, pô? Mulher braba na luta e no explora, mano. Três semanas e aí um banherzinho. Na minha cabeça tava uma coisa e escrevi outra. Não, tô ligado, pô. Pô, eu... Senhor de islexia que não pode... Falar de ninguém, não. Eu ligando aqui. É que ele funciona bem nela. Crítico da Kokomi. Qual é, mano? Crítico da Kokomi é você aí, pô. Critico... Por isso, mano. Ela já tem muito crítico já, mano. Não precisa, não. Cara, mas isso aqui é a área nova? É a área... Ué? Ué, ué? Ué, onde é que eu tô? Uxi. Ai, 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 ai. Pc chega, dói. Pô, agora eu vou ficar querendo puxar essas cordinhas aqui, mané. Pô, isso aí deve... Fazer bem naquela cabeça, né? Tá coçando. Tá se mexendo esse bagulho, hein? Ó, caramba, deve ser gostosinho, mano. Igual um cotonete, né? Só que no cérebro. É... Tá. Beleza. Ué, isso aqui tava aberto, então, pô. Então, não tem segredo nenhum. Caramba, o que? Ó, pedrão, mano. Pedras e pedras, né? Cada lugar, hein? Ô, besourinho miserável, mano. Maraca, meu. Ó, boi. Tá não, né? Pô, mandou, velho. Só que aí já não tava batendo mais. Quem aí é o crack do... Dragon... Dragon... Strike. Sei fazer mais não, mano. Opa. Free money. Pô, deu hora já, né? Mano, mano? Vamos lá, né? Ó, lançamos umzinho ali, pô. Que maneiro até isso, né? É legal que a Mihui não tirou, né, mano? É, acabou a brincadeira aí, né? Vamos usar, né? Tem no joguinho lá, é interessante, hein? Ih, curtiu, Barba? Era o que apareceu aqui. Ah, não. Então, esse jogo aí, o Kazuki tava viciadão, Barba. Se for o que eu tô pensando. Falou que era a melhor coisa e tal, mas só não parecia realmente, né? Eu nem trouxe porque não parecesse algo muito transmissível em live e em vídeo. Mas esse é brabo aí mesmo. Deu vontade, mas eu esqueci do jogo depois. Bom, foi. Agora, ó. Vamos pra cá. Fechar esse negócio. Na real. Vamos aqui primeiro. Dublado, né? Na época, o Kazuki tava trocando ideias com eles lá e falaram que iam botar as coisas tudo, cara. Pra acertar se isso dez vezes na vida é muito. Eu nem sequer tentei. Aí não, Bruno. Pô, nunca jogou não com um espadeiro? Dale! Ah, tá. Belo prêmio, né? Olhar cintilante. Torreza resplandecente. Era aqui, né? Mas vindo daqui não é. Então acho que é isso aqui, ó. Cadê a Jean pra fazer a metralhadora de luz? Metralhadora de luz? Como é que é isso? Pô, na real dá na mesma, né? Dá na mesma? É lá em cima, né? Ou lá embaixo, no caso? Ah, aqui aqui não tem nada. Qual que é o do alto? É aqui e desce? É aqui e desce. Que é o do alto, né? Pô, meu Deus do céu. Esse mapa é todo quebrado, né, mano? Meu Deus do céu. Bagulho todo esclerosadinho. Meu Deus do céu, mano. Que isso, Bruno? Esse aqui é o do alto. Não era lá por cima, né? Lá por cima, será, mano? Tem uma raiz luz dispara a ser batida nela. Isso sim, mas... Dá pra fazer a metralhadora de luz? Tá ligada no salão, mano. Ai, meu Deus. Deu? Cross e God, né, mano? Sou God. Mano, eu não sei onde é que é isso que eu tô querendo ir, mano. Mas acho que é ali em cima, né? Mas pode ser, pô. Usa o Wade e deixa carregando. Aí faz a metralhadora daquela luz. Caraca, fernão, mano. Se fosse o Xiao, não subia. Zoando o cara aí, mano. Achei isso aqui? Aqui. Aqui. Eita. Eita. Meu Deus. Isso aí dá pra traduzir, mano. Isso aí, né? Pai, a mão não consegue ler nada que deixou isso aqui. Só isso? Não é, mano. Só isso mesmo? Que isso, pô? Como é que eu vou limpar isso aí agora? Será, mano? Será, mano? Será que ela tá aqui? Será? Será? Já tem um japa. Será que ela sai aqui, mano? Acho que vem, hein? Acho que vem, hein? Néfrita, mano. Falta uma, não falta? Ai, ai. Ai, ai. Fala, barda. Fala, barda. Foi hoje não, mano. Foi hoje não, velho. Meu trabalhão, né? Foi não, foi hoje não, mano. Vacilo, mano. Pô, podia ter sido hoje, mano. E aí? Já tacava no 90.